Em visita à Bélgica, a presidenta Dilma defende cooperação energética entre Brasil e União Europeia e convoca a comunidade internacional a se unir pela estabilidade econômica mundial. É necessário que se faça e se tome medidas macroeconômicas e, ao mesmo tempo, se busque o combate firme ao desemprego. O presidente em exercício convoca a reunião sobre Plano Nacional de Fronteiras. E veja também. Anvisa proíbe o uso de três remédios para emagrecer e aumenta o controle da sibutramina. A resolução da Anvisa deve ser publicada ainda esta semana e as medidas começam a valer em 60 dias. Ministério da Integração Nacional investe mais de um milhão de reais na formação de mulheres para a construção civil. No primeiro momento nós vamos atingir 600 mulheres e para 2012, já com o recurso do Brasil Sem Miséria, a ideia é atingir 5 mil mulheres. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. De olho nos riscos da sibutramina, um dos inibidores de apetite mais vendidos no mercado, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu aumentar ainda mais o controle sobre a prescrição e a utilização do remédio. Desde o ano passado, a venda e o uso da sibutramina já eram restritos. Agora, a Anvisa proibiu a comercialização de três outros inibidores de apetite feitos à base de anfetamina. Faz cinco anos que Valéria toma remédios para emagrecer. Hoje, a sibutramina é o preferido, mas ela começou com anfetaminas. A cabeleireira conta que chegava a perder peso, mas o benefício vinha acompanhado de vários efeitos colaterais. Dá, assim, muito suador, né, que é o sudorese, acelera o coração, dá insônia, boca muito amarga. Por causa dos efeitos colaterais, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu proibir as anfetaminas. Remédios que tenham substâncias anfepramona, femproporex e mazindol não podem mais ser produzidos. Médicos que participaram da reunião da Anvisa criticaram a decisão. Não ficará no mercado para o tratamento dos pacientes obesos nenhum outro medicamento que tenha ação similar, sequer parecida com esses três medicamentos que estão sendo eliminados. A Anvisa contesta. Segundo o relatório da agência aprovado hoje, medicamentos anfetamínicos estão no mercado há mais de 30 anos, mas não existem estudos científicos que comprovem a eficácia e a segurança das substâncias. A Anvisa afirma ainda que há relatos de uso indiscriminado e de efeitos colaterais causados pelas anfetaminas. Os principais problemas associados ao consumo de inibidores de apetite são as doenças do coração. Eles também podem causar dependência. O que nós precisamos é evitar que pacientes que tenham riscos já definidos de utilização de sibutramina não façam a utilização, que os médicos conheçam de fato quais são esses riscos e não prescrevam medicamentos para esses pacientes e que nós tenhamos acesso a essas informações quando precisamos. A sibutramina, que já foi proibida nos Estados Unidos e Europa, continuará liberada no Brasil. A Anvisa entendeu que ela pode trazer benefícios para alguns pacientes, como obesos, sem problemas cardíacos ou diabetes. Mas a venda do medicamento terá maior controle. Para comprar o medicamento, será necessário apresentar na farmácia a receita médica e um termo assinado pelo médico e pelo paciente, confirmando que quem vai tomar o remédio conhece os riscos. É trazer de maneira clara para o paciente e responsabilizar o médico em relação à eleição do paciente para tratamento com sibutramina e assegurar que o paciente tenha recebido todas as informações relativas ao que se espera e ao perfil de segurança da sibutramina. A resolução da Anvisa deve ser publicada ainda esta semana e as medidas começam a valer em 60 dias. A partir daí, as farmácias precisarão retirar das prateleiras os remédios que acabam de ser proibidos e os pacientes devem procurar o médico para reorientar o tratamento. Para acompanhar de perto os gastos públicos e saber se os recursos arrecadados por meio de impostos estão sendo aplicados corretamente, o cidadão não precisa ir até a obra ou a instituição que recebeu o dinheiro do governo federal. Basta acessar o portal da transparência na internet ou ficar atento aos sorteios da Controadoria Geral da União que fiscaliza as contas dos municípios. É o que mostra a reportagem de Priscila Machado. A família de refugiados do Paquistão veio para o Brasil fugindo de perseguição religiosa. Pai, mãe e os quatro filhos com idade entre 4 e 13 anos recebem ajuda do Instituto Migrações e Direitos Humanos. No último ano, a instituição atendeu 255 pessoas. O Instituto se mantém com o recurso das Nações Unidas e do governo federal. O convênio com o governo federal, eu considero essencial não para a manutenção da instituição, mas sim para poder viabilizar o atendimento aos refugiados e dar-lhe o apoio em caso de que eles não disponham de recursos para se manter. Assim como outras instituições que recebem ajuda do governo federal, o Instituto Migrações e Direitos Humanos sempre precisa fazer a prestação de contas dos gastos. No site do SINCONVE, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do governo federal, do Ministério do Planejamento. Todas as despesas devem ser detalhadas. Qualquer cidadão pode verificar onde os recursos públicos são aplicados pelo Portal da Transparência. O Instituto Migrações e Direitos Humanos, por exemplo, onde nós estamos, recebeu quase 68 mil reais em um convênio com o Ministério da Justiça. Pelo Portal da Transparência, é possível acompanhar todas as receitas e despesas pagas diretamente pela União e também transferidas para estados e municípios. É possível procurar por programa, convênio ou órgão. Os dados chegam ao Portal em média 24 horas depois de o pagamento ter sido efetuado. Ele entrando lá e colocando o nome do município dele, ele pode identificar todos os programas e todas as ações que foram repassadas ao município dele. E ele chega a níveis de detalhes, como por exemplo, Bolsa Família, que sai nominalmente todas as pessoas que recebem Bolsa Família no município e se a pessoa clicar no nome da pessoa, aparecem as ordens bancárias que ele recebeu mês a mês. Além do Portal da Transparência, a CGU também realiza periodicamente sorteios para verificar se os recursos do governo federal estão sendo aplicados de forma correta na educação, saúde e programas de desenvolvimento social. Caso seja sorteado, o município tem documentos analisados e recebe visita em obras, escolas e hospitais. Mais de 1.800 cidades já foram fiscalizadas. Desde que a ação teve início há oito anos, já foram recuperados cerca de um milhão de reais por ano em recursos desviados. A transparência hoje é sinônimo de controle, né? O cidadão pode fazer muito, porque no fundo ele é o beneficiário final desse serviço e dessas ações que se destinam a esses recursos. O endereço na internet do Portal da Transparência é o que aparece na sua tela. E vale registrar que esta reportagem que acabamos de apresentar foi uma sugestão do telespectador Luiz Carlos Bettenhelser Jr., de Curitiba, no Paraná. Faça como ele, envie sugestões para o e-mail pautaebcserviços.com.br ou pelo Twitter na NBR. A partir de novembro, os municípios rurais isolados ou de difícil acesso vão começar a receber equipes do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Eles vão fazer a busca ativa dos moradores dessas regiões para incluí-los no Plano Brasil Sem Miséria. Ao vivo, o repórter Paulo La Salva tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Débora. São duas ações previstas até o fim deste ano no Plano Brasil Sem Miséria. A expansão dos serviços prestados pelos Centros de Referência de Assistência Social nos grandes centros urbanos do país e as equipes volantes que vão buscar as famílias em extrema pobreza nos municípios da zona rural. Quem vai dar mais detalhes sobre estas duas iniciativas é Maria do Socorro Tabosa, coordenadora-geral da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite. Como que os municípios têm que fazer para participar dessas duas iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria até o final deste ano? Boa noite, Paulo. A partir de um conjunto de critérios aprovados no Conselho Nacional e pactuados na Comissão Interjetória e Tripartite, foi listado um grupo de municípios e eles podem acessar no site do próprio Ministério do Desenvolvimento Social para ver se eles são elegíveis ou não e a qual cofinanciamento. Então, a partir daí, ele verificando se é elegível ou não, ele entra no próprio site, onde tem o termo de aceite, onde ele realiza o aceite para um dos dois cofinanciamentos ou para dois, tem casos de municípios que estão elegíveis para os dois cofinanciamentos. E a partir daí, em novembro, iniciará o pagamento desse cofinanciamento. Lembrando que é de forma continuada e esse aceite só estará no ar até o dia 29 de outubro. Agora, os municípios vão entrar com uma contrapartida nas duas iniciativas. O governo federal vai aportar qual o volume de recursos para cada uma das iniciativas nesses municípios? Bem, no caso do cofinanciamento dos serviços de proteção e atendimento integral à família, que é o PAIF executado no CRAS, o cofinanciamento varia de acordo com o porte do município. Ele vai de R$ 4.500 a R$ 9.000. E a contrapartida do município é a composição deste recurso para garantir a oferta com qualidade desse serviço. Ele aporta recursos para capacitação, para transporte dos profissionais, para as visitas domiciliares, quando for o caso. Enfim, qualquer atividade que venha a compor e garantir a oferta do serviço com qualidade. No caso das equipes volantes, o recurso orçamentário do cofinanciamento do governo federal é R$ 4.500,00, independente do porte do município, para cada CRAS. E a contrapartida do município, a gente está sugerindo que nesse primeiro momento seja inclusive o veículo de transporte, a capacitação dessa equipe, enfim, a organização e o planejamento dessa equipe para que ela não chegue no território de forma desarticulada e desorganizada com a comunidade. Tem vários tipos de alternativas. O MDS está à disposição, inclusive, organizando orientações técnicas para ajudar os municípios. Muito obrigado pela entrevista. É bom lembrar que os gestores municipais interessados em participar dessas duas iniciativas podem acessar o site www.mds.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, La Sálvia. São quase quatro meses de eventos nas mais diversas áreas que promovem o intercâmbio e a aproximação do Brasil com a Bélgica e, consequentemente, com a Europa. É a Europalia, um dos maiores e mais importantes eventos culturais da Bélgica. A abertura foi nesta terça-feira em Bruxelas e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do rei Alberto II da Bélgica. O governo brasileiro investiu 30 milhões de reais que conta com o apoio de empresas públicas e privadas do Brasil. Queremos que o Brasil seja melhor pensado a partir da Europa. Como queremos que a Europa seja melhor pensada a partir do Brasil. Este continente que já enfrentou e superou tantas dificuldades em sua história encontrará nessa confluência de culturas e nessa memória a força para superar os percalços do momento. Afinal, pensando nossos passados e nossos presentes nos habilitamos a desenhar um futuro melhor. O diálogo que estabelecemos hoje inaugurando o Festival Europalia é mais um passo no aprofundamento do conhecimento mútuo, fundamental para a construção do mundo mais democrático, aberto e plural que todos queremos. A Europalia é realizada a cada dois anos e foi criada na década de 1960. Até os anos 90, só países europeus eram homenageados. A partir daí, México, Japão e China já foram lembrados pelo evento. Em 2013, será a vez da Índia. A presidenta Dilma Rousseff participou da 5ª Cúpula Brasil-União Europeia no segundo dia de agenda oficial na Bélgica. A presidenta defendeu a união entre países para enfrentar a crise econômica internacional. Ainda em Bruxelas, Dilma Rousseff participou de um encontro com empresários brasileiros e europeus. A reportagem é de Adilson Mastelari. Na 5ª Cúpula Brasil-União Europeia foram assinadas cooperações de políticas espaciais, desenvolvimento tecnológico e nas áreas de energia e turismo. Na educação, vão ser aprofundadas as parcerias bilaterais com destaque para as áreas de ciências exatas, ambiental e saúde. O presidente da Comissão da União Europeia classificou o Brasil como uma potência atuante e que ambos vão contribuir para uma ordem internacional mais justa. Durão Barroso anunciou o acordo União Europeia-Mercosul. Penso que é um daqueles acordos que poderá permitir grandes ganhos políticos e económicos para as nossas duas regiões. A União Europeia é já hoje o principal parceiro comercial do Brasil, o principal investidor no Brasil. Gostava de sublinhar que o Mercosul é destino de mais investimento direto europeu do que a Rússia, a China e a Índia em conjunto. A presidenta Dilma pediu apoio da União Europeia para, junto com o Brasil, combater a pobreza na América Latina. Convidou os países europeus a participarem do encontro Rio Mais 20 para contribuir com projetos pela sustentabilidade do planeta. Brasil e União Europeia também vão definir pontos a serem apresentados nos encontros do G20 e de Doha. Ao se referir à crise internacional, a presidenta Dilma lembrou que recessão provoca queda na produção e aumento do desemprego e citou alguns pontos que podem ajudar os países ricos a sair da crise. A história nos mostra que a saída da crise somente virá pelo estímulo ao crescimento econômico, por políticas de estabilidade macroeconômicas, conjugado a políticas sociais de geração de renda e emprego. Não faz sentido só a adoção de ajustes recessivos. É necessário que se faça e se tome medidas macroeconômicas e, ao mesmo tempo, se busque o combate firme ao desemprego, para que as populações não percam esperança no futuro. Mais de 200 empresários europeus e brasileiros se reuniram em Bruxelas no Fórum Brasil-União Europeia. A presidenta Dilma veio para o encerramento do encontro. Descreveu um quadro para mostrar que a economia brasileira hoje tem bases sólidas. Os empresários ficaram entusiasmados com o que ouviram do Brasil. Queremos que parques tecnológicos europeus se associem às universidades e institutos brasileiros. Que mais empresas europeias desenvolvam seus serviços e produtos no Brasil. Que mais associações empresariais e integração produtiva sejam estimuladas. O suprimento confiável e diversificado de energia. O desenvolvimento de tecnologias que permitam uma economia de baixo carbono são desafios para as nossas sociedades, as nossas nações e os nossos países. No setor de biocombustíveis, a União Europeia e o Brasil oferecem conhecimento, tecnologia e vantagens competitivas. Seja na produção do biodiesel, seja na produção do etanol, seja na produção de energia eólica como de energia solar. Hoje a presidenta Dilma inicia também visita oficial à Bulgária, país de seus antepassados. O pai da presidenta é búlgaro. Lá, além de se encontrar com o chefe de estado, a presidenta participa de um encontro empresarial. A expectativa é de que os dois países fechem acordos comerciais na área de aviação e transporte urbano. A repórter Aline Bastos já está em Sófia, capital da Bulgária, e tem outros detalhes. O Seja Bem-vindo veio em búlgaro. Lubov Dimitrova Mixeva é dona de uma banca de revistas no centro de Sófia, a capital da Bulgária, e mostra que a vinda da presidenta Dilma Rousseff já é matéria nos jornais locais. Muita gente conhece ela e se orgulha, disse Lubov. Muitas pessoas sabem. Estou orgulhada dela. Não longe dali, Silvana Jordana, vendedora de artigos regionais, disse que gosta muito do Brasil e que está ansiosa para ver Dilma Rousseff em Sófia. Nós esperamos para ver Dilma Rousseff em Sófia. Sófia é uma das capitais mais antigas da Europa. A história narra relatos do século VIII a.C. Hoje a cidade é o centro econômico, administrativo e cultural da Bulgária. O país tem chamado a atenção de muita gente que vem para cá em busca de trabalho por causa das multinacionais que operam no leste europeu. Bom, os compromissos oficiais da presidenta Dilma Rousseff devem começar já nesta quarta-feira. O governo brasileiro quer fortalecer o diálogo com a região e também explorar maiores investimentos brasileiros, sobretudo a aeronáutica e também com relação a veículos. A presidenta Dilma Rousseff também deve se encontrar com familiares na cidade de Gábrovo, a cerca de 200 quilômetros da capital do país. O intercâmbio comercial entre Brasil e Bulgária atingiu 147 milhões de dólares em 2010. Mas os dois países querem aumentar essa cifra. Para isso, segundo o Ministério das Relações Exteriores, estudam a possibilidade de acordos, em particular no agronegócio quanto à produção de fertilizantes e também na área de transporte, depois que a Embraer, a empresa brasileira de aeronáutica, vendeu quatro aviões para os búlgaros. Há também previsão de venda de ônibus brasileiros para o país da Europa Oriental. Os assuntos estão na pauta da conferência empresarial entre os dois países nesta quarta. Nós esperamos que esse relacionamento que agora se inicia possa depois render mais frutos. haverá representantes da Embraer na delegação da presidenta. Uma companhia brasileira da indústria de ônibus está vindo também na delegação da presidenta, Marco Polo, também procurando oportunidades de negócio porque há uma grande necessidade na Bulgária de renovação da frota de ônibus. E de acordo com a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a Bulgária é grande produtora de girassol, o que pode ser bem-vindo em solo brasileiro. Está começando a se expandir no Brasil em algumas regiões. Então, o cerrado está começando a avançar. É uma planta que tem uma resistência à tolerância, à déficit hídrico, à seca, à pouca água. Então, ele entra como uma cultura provável de safrinha no Brasil. Então, como a gente tem muitos biomas, muitos locais diferentes no Brasil, o girassol pode compor o nosso sistema de produção sem problema nenhum. Aqui no Brasil, o presidente em exercício, Michel Temer, coordenou hoje mais uma reunião do Plano Nacional de Fronteiras, lançado há três meses. Participam do plano 11 estados e 112 municípios, nas regiões de fronteira de 10 países da América do Sul. No total, 34 pontos vulneráveis na fronteira brasileira são monitorados. Participaram da reunião os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Moreira Franco, e representantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança. Na pauta do encontro de hoje, foi discutido um plano de ocupação da fronteira na região da Amazônia. A ideia é que o projeto não seja apenas repreensivo, mas economicamente sustentável. Isso se dará na medida em que nós fixarmos as populações nessas áreas, não só garantindo a elas o acesso aos serviços sociais, como também que se possa ter engenhos produtivos que permitam garantir a sustentabilidade econômica. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, as ações que estão sendo realizadas na fronteira com vigilância permanente da polícia estão alcançando os resultados. A Operação Ágata 2 foi muito exitosa. Ela, na sua interligação com a Operação Sentinela, tem tido uma eficácia muito grande. Estamos fechando os números finais, fazendo as quantificações, e em breve nós estaremos fazendo uma exposição pública do resultado da aplicação do plano de fronteira, que se iniciou em junho deste ano. O ministro da Justiça informou ainda que está em fase final de elaboração um projeto que dá mais agilidade na destinação dos bens aprendidos durante as operações, como carros, barcos, aviões ou qualquer instrumento utilizado para a prática de crimes. As mulheres do Centro-Oeste começam a receber treinamento para trabalhar na construção civil. O projeto Mulheres na Construção investe mais de 1 milhão e 300 mil reais no treinamento dessas novas trabalhadoras. Em busca de mais tempo livre nos finais de semana para ficar com a família, há três anos, Clemilda trocou o salão de beleza pelo canteiro de obras. Hoje ela ganha a vida colocando rejunte na fachada externa de prédios. E não se importa em trabalhar no meio de tantos homens. Pelo contrário, acha até que a presença feminina faz toda a diferença. Ela tem mais um jeito de manter limpo o ambiente de trabalho e as pessoas quando vêm visitar já tem mais aquela visão de obra pronta. O homem é mais bagunceiro, né? O que no passado era considerado território masculino, hoje ganha espaço entre as mulheres. A presença delas na construção civil é cada vez mais comum. Capricho mais na obra, mais limpeza, desempenha bem o serviço. E para ajudar a aumentar o número dessas profissionais na construção civil, o governo federal resolveu dar uma mãozinha. Com o projeto Mulheres na Construção, lançado hoje pela Sudeco, elas terão curso de capacitação, uma bolsa de estudos no valor de 200 reais por mês e ainda vaga garantida no mercado de trabalho, por meio de um contrato temporário em caráter experimental. Nesta primeira etapa, foram escolhidas as cidades de Samambaia, no Distrito Federal, e Águas Lindas, em Goiás. Mas no início do ano que vem, outras duas cidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul também terão turmas. No primeiro momento, nós vamos atingir 600 mulheres. Para 2012, já com o recurso do Brasil Sem Miséria, a ideia é atingir 5 mil mulheres. Azulegista, ladrilista, pintura, além do beabá da profissão, elas também vão receber outros ensinamentos. São 200 horas de curso. Os cursos serão desenvolvidos com aulas teóricas e práticas. Na verdade, muito mais do que um treinamento, esse curso é um curso de inclusão da mulher no mundo do trabalho e reinclusão na sociedade. Então, você tem aulas que estão muito mais voltadas para a cultura, para a formação científica e, claro, para a formação profissional como um todo. Nós estamos vivendo um momento excepcional do ponto de vista de geração de emprego no Brasil. A economia cresce e cresce mais ainda as oportunidades de trabalho e a preocupação do governo federal é de qualificar, capacitar. E, por isso, a Sudeco vem colocando recursos no esforço de capacitação e qualificação, sobretudo para dar oportunidade às mulheres, no sentido de a gente vencer, muitas vezes, o preconceito de gênero que ainda existe na nossa sociedade. Não só na oportunidade de ter o trabalho, mas também para que a mulher possa ter um salário igual ou melhor do que o salário pago aos homens. Bom para Clemilda, que já faz planos para crescer no ramo. Fazer cursos, como o Tec Segurança, por exemplo, que oferece mais. A obra, hoje em dia, oferece muita capacidade para as mulheres, muito campo. Está crescendo muito o meio de trabalho para as mulheres na obra. Está vendo aquele edifício, moço? Ajudei-lhe a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução. Duas para ir, duas para voltar. As inscrições para o curso serão abertas em dezembro e podem ser feitas pela internet no endereço eletrônico do Instituto Federal de Brasília. As aulas começam em fevereiro. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto